olá gente aqui é Jaci da Viver de plantas então vamos fazer a poda dessa rosa do deserto estamos na lua crescente ideal para podas de qualquer planta então vamos fazer isso com a rosa do deserto isso daqui são gemas de brotações ó gente então tem que deixar bastante as gemas de brotações como essa planta aqui é grande então eu vou fazer a poda e vou colocar canela em pó vamos cortar aqui depois nós vamos plantar essas estacas olha mais ou menos a altura do primeiro vou pôr dessa daqui também e essa daqui mais ou menos a mesma altura viu gente e vou pôr dessa daqui também aí nós vamos secar a seiva e colocar a canela deixar ela descansar por uma semana a claridade tá a claridade a sombra e depois levando ao sol aos poucos aproveita e segue a gente para mais dicas